Oi, tudo bem? Eu sou a Karine, diretora da marca Maria Canella e vim aqui falar com você, que é uma mulher, ama moda, apaixonada por sapatos assim como nós e quer empreender nesse ramo, o ramo que mais cresce no país. Então, vem comigo porque nós temos um super projeto e queremos você na nossa equipe. Você sabia que 70% dos negócios fecham nos primeiros 5 anos e que esse número cai drasticamente para 20% quando se trata de uma franquia? Por isso que o mercado de franquias é o mercado que mais cresce no Brasil e por isso que eu vim te convidar para fazer parte do nosso projeto de franquias Maria Canella. A Maria Canella tem mais de 16 anos de mercado, uma curadoria super especializada na nossa coleção própria, inclusive com consultores internacionais, além de ser a primeira multimarcas premium do Brasil. nesse projeto de franquias. E a Maria Canella ainda tem o selo ABF, Associação Brasileira de Franchising, o que traz muito mais segurança para as nossas franqueadas. Com um investimento de apenas R$ 190 mil, onde engloba projeto arquitetônico, produtos, capital de giro, sistema e todo o nosso know-how, método de vendas para fazer com que a sua loja seja um sucesso. Gostou? Tá com alguma dúvida? Então chama a nossa equipe que vamos ficar super felizes em esclarecer tudo para você.